Gente, olha isso, olha que coisa, homens, quando você vê um homem fazendo isso, ou ele tá imitando um boneco no posto, ou ele está tomando choque no f***, eu não sei como eu reagiria, mas provavelmente eu reagiria assim ó, igual eles, é desesperador, solta, ou... Vocês ouviram, vocês ouviram, volta aqui, vamos ouvir de novo, de novo, de novo, de novo. Olha a cara, lembra do manga que caiu assim, oh não, e o André tá assim, uh 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 uh, ele tá meio feliz com o pulo apirado, né, solta. Desculpa, meninos. Se você, Ju, fosse dar uma nota pro seu casamento, essa nota não seria 10. Só pergunta simples, não seria 10. É lá, Egugu, quer acabar com meu casamento no manga texto. Falso. É verdadeiro. Ai, coitado. Foca, eu vou. Caralho, é demais. É verdadeiro, porque eles sabem que a cuica vai fritar, mano, solta. É verdadeiro. Ai, coitado, Gugu. Marido, Simão. Tá empinado, olha agora, em quem será que ela vai dar choque? Caralho! 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 Porque foi maravilhoso, vocês viram que o choque do Lucas foi em delay, ele não tomou choque no começo, volta, volta. Para que o Lucas não vai reagir no primeiro choque. Olha lá, pausa, pausa, pausa. Ele tá assim, ó, olhando pro lado e, meu Deus, minha cuica não está fritando, eu não tô ganhando choque. E o outro, mano, vai... Aí ele fala, nossa, eu estou livre, eu estou salvo. Não! Sua cuica é pra fritar também, mano. Aqui é o Power Couple, não deixamos cuica sem fritar. Se é pra fritar cuica, a gente frita todas. Solta! Caralho! Aí ele grita com o cara do lado. Ai, ai, porra! O cara não tem nada a ver, o coitado do André lá, o André tá gostando, ele tá choquendo a cuica. Ai, 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 para com isso ali. E aí você acha que o Manga tomou choque também, mas ele só tá comemorando, ele tá assim... Yeah! Yeah! Mas é só comemoração mesmo. Eu vou te falar uma coisa, hein? O Lucas vacilou. Se eu fosse ele, eu fingia que eu tava tomando choque. Na verdade, fica assim... Ai, ai! Deixa passar. Com certeza a produção falou, hein, ó. O Lucas ali, ó, o Gorninho tá sem choque. Bom, tá choque nele! Se ele tivesse fingido, ele tinha passado, né, meuzinho? Solta! Não é choque, isso é comemoração, ó. Minha cuica tá livre! Minha cuica tá livre! Minha cuica tá livre! Oh! Tava lá, Gugu. Acaba com esse jogo, Gugu. Nunca vi um homem gritar tanto pela sanidade da cuica. Tá bem, não? Porra, capitão, é sério. Ju, você já fingiu que gostou de algo que ele fez só pra agradá-lo? Ah, meu Deus. Cada pergunta... Falso! E manda, diz o contrário. Ah, para! Ele diz o que é verdadeiro. Por quê, amor? Mano, o bagulho é louco, mano. Você é louco, amor! Paulo, Yuri, esse cara é maravilhoso. Mas por quê, amor? Aí podia acabar em qualquer explicação. Poxa, eu me confundi, eu estava nervoso, eu pensei que talvez a gente poderia ter um outro tipo de approach pra essa pergunta. Mas não, eles simplesmente respondem e soltam. Amor! Mano, o bagulho é louco, mano. Vai ser louco! Um bagulho é louco. Isso já resumiu. Isso aqui é um bagulho louco. Já resumiu. Acabou, é isso. Ô, manga, explica pra gente o que é o Power Couple. Mano, o bagulho é louco, mano. Vai ser louco, amor! Três. 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 Dois. Um. Ela deu nos outros. Olha como ele vibra. Ele tá chegando lá. Volta, olha o Lucas. Passando a mão na testa, ó. Pausa. Um homem que acabou de ter a cuica fritada. Tá suando o gordinho, pelo amor de Deus, gente. Juro, ele daqui a pouco ele tá igual o Gilberto Barros, sabe quando fica aquele suor embaixo aqui do mamazão assim? Coitado. Vamos ver o Gilberto. Tô com saudades. Bota uma imagem do Gilberto Barros aí. Fica olhando pra ele, ó. Ele pede o paninho, assistente dá o paninho, ele ó, enxuga e devolve pra assistente o paninho. É o paninho do suor. Eita, um bicho suave, hein, meu Gilberto. Mas esse aqui tá suando mais hoje. Solta. Eu vi que tá chegando na reta final e eu falei que precisa virar esse jogo, né? Ele tá agradecendo a Deusa, viu? Ele tomou um choque só que eu... Pausa. Tão todos na moral. Tão todos tranquilos. Ele tomou um choque, a mulher dele poupou ele dos outros e ele tá... Ele é um homem que não tem uma relação muito bem resolvida com a sua cuica, não é verdade, meu Gilberto? Olha só, olha o sofrimento. Ele não precisa sofrer tanto assim, irmão. Relaxa. Né? Relaxa. Relaxa. Vai vendo aí, de repente, você viu. Foi. Solta. Próximo de agradar. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Resposta errada. Meu Deus, eles não acertam um. Não, 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 não. Não, 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 não. Eles sabem que vai no dele. Ele é muito dramático. Porque de um caso... As reações foram tipo, o Daniel segurou no guidão. Aí o André fez... Aí o Lucas só fez... Agora o Manga, gente. Olha isso, solta. Ai!